E aí e vamos lá obrigada amiga no meu também é tem essas mesmas chatistas de permitir acessar as faixas mas só foi uma vez só foi uma vez eu perdi permissão e já era na galera Ah não aconteceu de novo foi recente eu acho que eu vou eu acho que eu vou limpar dados tá galera é porque a atualização dos arquivos no celular né eu atualizei tudo aí eu apertei aí de novo permissão tudo de novo sem dificuldade eu vou limpar depois é a mesma coisa do vídeo eu não tenho um tô vou gravar outro só se for atualizado né E aí é que pode ser a configuração do próprio celular né galera eu pensei que ia passar nervoso nesse daí um topiga velho e vamos surpreendido ao corte galera o corte corte tá assistindo deixa o like galera tá assistindo deixa o like e tá pica doideira em todos esses anos assim não em todos esses anos nessa indústria e tal em live é a primeira vez que isso acontece né quem pegou já a transmissão do tanque até eu falei que nesse pacote tem chance de vir a transmissão do tanque a tv galera olha aí olha aí olha aí tá eu tenho até medo de continuar eles vão me roubar eles vão me roubar ver ver quer ver é que ver não olha galera não sei mano eu nem vim aqui cara eu nem ia fazer entrega faça entrega galera toda vez que eu lembrar faça entrega eu não ia fazer entrega mano beleza galera não ia fazer entrega eu nem ia vim aqui eu lembrei que o esgoto resetou entrar eu ia vir aqui só para agora vamos limpar eu ia entrar aqui só para contar o tempo que era o único mapa aqui não contou o tempo né a transmissão do atv galera transmissão assim fácil muito bom tá eu falei é nessa caixa beleza nessa caixa aqui de ferramentas nessa outra caixa que tem chance de vir ela tá essa daqui a dessa outra que eu já não sei pode ser que venha é que eu dificilmente abra essa outra caixa por conta do material que é necessário para produzir ela né beleza E aí E aí E aí E aí E aí